Olá pessoal, hoje tem receita de família aqui no canal. Vou te ensinar uma deliciosa e inesquecível maionese gratinada lá de casa. Bora aprender! E para começar, olha, eu já tenho aqui um alho sendo alourado no azeite. Coloquei cebola e aqui, olha, eu tenho um pouquinho só de gengibre sem casca, ralado e bem picado. Vou colocar também um pouquinho de sal, para que a cebola não solte água e para que seja refogada mais rapidamente. E é o que a gente vai fazer agora. Olha lá gente, cebola refogada, translúcida, bonita. Aí o que a gente faz? Eu vou colocar neste momento o tempero, digamos, para essa parte inicial da maionete. Que eu tenho noz de escada, que está bom bem, vou aumentar um pouco o fogo. Eu tenho aqui vinagre branco, vinagre de maçã ou qualquer outro que você tiver. Você fala, mas vinagre na maionese, não é? Que coisa mais estranha. Na verdade ele só vai me dar um sabor muito agradável, muito especial, temperando todos os legumes. E não para a gente ter aquela maionese sem graça, sem gosto de nada, que não é bacana, não é? Pimenta, olha, pimenta branca, está aqui. E aí a gente só vai esperar o vinagre evaporar para a gente misturar o bebê. Dá só uma olhada, gente, neste colorido maravilhoso para a nossa maionese gratinada. Então eu tenho aqui, olha, vagem que eu cortei na diagonal, se você repara, olha, na diagonal é enviesado, atravessado, nada muito grosso. Cenoura, no cubo que você está acostumado a fazer a sua maionese trivial, digamos assim. Buquezinhos de couve-flor, olha, aqui. Aqui eu tenho a batata e o mesmo para o brócolis, olha, brócolis e couve-flor. Saindo do que a gente já conhece. Além disso, nós temos também batata doce, vamos mostrar aqui, Camila, batata doce, azeitonas e ervilha fresca ou ervilha congelada. Essa aqui é congelada e vale dizer para vocês a dica de que para ela descongelar, você simplesmente não tira do freezer. O bacana é você tirar do freezer, cobrir com água e deixar que ela hidrate naturalmente por uns 10, 15 minutos. Senão ela, às vezes, fica um pouco enrugada, um pouco feia. Então, dessa forma, ela fica bem bacana. Esse refogado que nós acabamos de fazer, olha, eu até tirei do fogo para não passar do ponto, é ele que vai abraçar todos esses legumes. Então, aqui, nós temos todos eles cozidos ao dente, como se você fosse fazer a sua maionese mesmo. Se você gosta mais macio, está tudo certo também. Aí você fala, mas o brócolis é maior do que a cenoura. É, é, é para aparecer mesmo, não é? Então, inicialmente, eu vou envolver esses ingredientes todos no nosso refogado inicial e vamos mexer aqui por mais ou menos uns 30, 40 segundos. Apenas isso. Está aqui, então. Olha, então agora a gente adiciona a batata doce. Eu deixo por último, porque ela é um pouco mais delicada, não é? Ela não está mole, mas ela pode quebrar, digamos assim. As ervilhas, por último. Vou envolver. E eu volto já para que a gente comece a fazer o creme de maionese. Ó, gente, só complementando, eu dei uma provadinha agora, né? Quando finalizei o refogado total. Faltava um pouquinho de sal que eu vou pôr agora, ó. E é bacana pôr nesse momento. Lembrando também que naturalmente você vai cozinhar esses legumes individualmente. Pode ser até sempre na mesma água, uma água temperada com sal ao seu gosto. Então, escaldou a cenoura, coa, volta com essa água para a panela e assim sucessivamente com os demais legumes. Chegando nesse momento, então agora você deixa esfriar e aí sim, nós vamos fazer o creme de maionese. Eu vou e volto, só vou tomar uma aguinha. É rápido. Gente, vocês não têm ideia, para mim, como é prazeroso dividir essas receitas de família com cada um dos nossos seguidores e dos nossos visitantes também, não é? Este prato em especial sempre foi preparado pela minha avó italiana, Dona Inês Bonicelli e tinham duas datas muito específicas para se provar essa maionese. No Dia das Mães, olha só, e na Semana Santa, além de outras ocasiões festivas também. Então, quero muito que você faça essa receita. E se você já estiver gostando dela, está chegando agora, faça sua inscrição no canal. É só clicar no inscrever. Se quiser, também aciona o sininho para receber todas as nossas notificações culinárias e ficar por dentro de tudo. E para todos, deixe seu like, mande seu comentário e divulgue com todas as pessoas. Compartilhe com seus amigos sobre o canal Sabor de Festa, Chef Álvaro Rodrigues. Fica aí o nosso recado e o meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte do Sabor de Festa. Vamos fazer o nosso creme de maionese? Olha, o que a gente pode imaginar com relação ao que vai envolver uma maionese que vai ser gratinada naturalmente no forno? Então, nós temos aqui, olha, o seguinte. A gente vai fazer um creme cozido, como se fosse o caminho de um bechamel. A receita original é essa mesmo. Então, eu tenho aqui leite. E aí, olha só, a gente não vai usar manteiga. Porque aí a gente faria um bechamel derretendo a manteiga, a cofarinha e tudo mais. Câmera, mostra aqui para nós esse segredão aqui, olha. Eu tenho aqui uma pequena quantia, não é muito grande não, de maionese. Por isso que ele chama creme de maionese. Ah, maionese? É mesmo? Como assim? Ela vai fazer o mesmo trabalho da manteiga, não é? Então, tá. Se você preferir a maionese light, maravilha, pode ser. Ou se não, a tradicional. Farinha de trigo. Eu tenho que fazer esse processo, né? Pouco comum, porque essa farinha tem que se misturar no liquidificador com os demais ingredientes. E aqui, nada menos do que queijo parmesão, minha gente. Olha só. Leite, maionese, farinha de trigo, queijo parmesão. Nós vamos bater esses ingredientes. Bate por uns 30 segundos. E aí a gente já vai direto para o cozimento. Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Aqui, olha. Vamos ligar o nosso fogo, ok? Já vem direto para a panela. E vocês imaginem quantas coisas bacanas você poderá fazer com esse muro, não é mesmo? Esse creme branco, esse bechamel diferenciado. E de tão bacana que é, claro que eu jamais deixaria vocês sem a receita, né? Nem essa, como todas as outras que nós já demos. Lembrando que elas estão sempre no mesmo lugar. Disponíveis na descrição do vídeo ou, se você preferir, no site alvarorodrigues.com.br Em receitas. Vai lá. Tem esta, todas as demais e muito mais. Eu vou continuar mexendo até abrir fervura e já te mostro. Agora, gente, abriu fervura, está borbulhando. Isso não significa que esteja pronto, porque quando abre fervura e eu estou preparando o creme à base de farinha, eu tenho que baixar o fogo e cozinhar por mais um minuto para que a farinha não fique crua. Agora sim. Olha lá. Vamos lembrar que a maionese já é temperada, né? Então, você põe um pouco de sal, depois prova. Já não coloca tanto agora, se precisar depois põe um pouco mais. Nós buscadas. Normalmente não é necessário muito, não. Olha aqui. Pimenta branca. Ok. Vamos envolver. Que lindo bechamel, olha. Ele é um pouquinho mais fluido, digamos assim. Mas depois que esfria, ele fica na textura muito adequada, tá? Eu não testei, mas eu acredito que você substituir por farinha de arroz, você vai ter um molho muito bacana, da mesma forma, para quem não consome glúten. E aí, se você fizer, me manda uma mensagem dizendo a quantidade. Pode ser. Aí eu também coloco na descrição do vídeo. Molho quente. Olha, uma lâmina de celofane, filme plástico. Vamos esperar ele esfriar completamente. E eu volto para a montagem final. Quanta coisa bacana aqui no canal Sabor de Festa, né, gente? Sobretudo nessa parte de pratos especiais para a família. A gente tem trazido bastante sobre esse tema. Então aproveitem ao máximo. E em cima desse conceito, quero te mostrar mais uma vez, se você já viu, esta nossa apostila, olha, de jantares e almoços. Nada tão complicado, onde nós temos nada menos do que 39 pratos. Olha isso, montando 13 cardápios completos, gente. Vale muito a pena. São receitas todas testadas, como eu sempre digo. E se você tem seu restaurante, a sua cantina, o seu face-venda de congelados, isso aqui vai ser um sucesso na sua vida. Se tiver interesse, manda para nós uma mensagem por escrito, é melhor, para o nosso WhatsApp 119-555-10698, dizendo que você tem interesse na apostila de pratos para almoços e jantares e alguém responde para você logo em seguida. Ok? Fica aí esse recado muito bacana para você aumentar as suas vendas e também enriquecer ainda mais o seu cardápio, não é? Está aqui essa apostila linda, linda, linda. Bom, eu tenho aqui, olha, só para você ver o nosso creme, que nós fizemos agora há pouco, creme de maionese. Esse vai para a geladeira e eu sempre tenho um outro pronto. Então, vamos colocar aqui. Pronto. No momento de você montar, olha, eu vou só polvilhar um pouquinho de salsa, cebolinha, se você quiser. Você prefere ervas também? Pode ser. E aí, dá só uma olhada aqui bacana, olha, o nosso molho frio. Aqui, olha. Agora você só dá uma misturada, não bate em batedeira, nada disso. É só para ele ficar fluido mesmo, olha, bonito, brilhante. Olha isso, que imagem linda. Esse creme que vai servir para tantas outras receitas, como eu já falei. Bom, essa receita toda é uma receita de família. E a dona Inês jamais faria uma quantidade pequena. Ela era tudo muito farto, graças a Deus, não é? Dentro do que nós tínhamos sempre na fartura. Então, eu vou fazer num recipiente mais bonito, para a nossa foto e tudo mais, como você viu aí. Mas a receita toda, ela vai render um marinex retangular, aquelas refratárias, aquela maior. Então, a nossa primeira camada, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui os legumes, bem variados. A gente vai colocando brócolis, couve-flor, de tudo um pouco. Olha, como vocês estão vendo, está aqui. Mais aqui. É bacana também você fazer individual, sabe? Vai servir um jantar, você tem umas cumbucas individuais, fica muito charmoso, como um acompanhamento, ou uma entrada quente. Está aqui. Maravilha. Lembrando que isso tudo está super bem temperado. Lembra? Desde o início do nosso vídeo. Agora, o que a gente faz? Eu venho aqui, olha. Pode ser com essa mesmo, não tem problema. E nós vamos fazer aquele movimento que eu sempre te mostro. Olha, eu vou colocando pequenas colheradas no nosso creme de maionese. Está aqui. Esse creme vai ser para aquela receita maior, então aqui naturalmente vai sobrar. E aí você só faz esse movimento aqui, olha. Abre um pouco, está vendo? Para que o creme vá adentrando nos legumes. E aí a gente vai repetir as camadas. E para finalizarmos, olha só. O que eu tenho aqui? Deixei só um pequeno espaço para mostrar para vocês. Olha, a gente vai colocando, espalhando e dá essa batida como espátula. Está vendo? Não precisa cobrir excessivamente com o molho. Olha, está aqui. Bacana. Bacana mesmo. Aqui eu tenho uma mistura de farinha panko. Pode ser farinha de rosca caseira. Se você tiver um pão italiano, dá uma secada nele no forno também. Aí moe no processador. E aqui parmesão. Duas partes de panko, uma parte de parmesão. Para a gente salpicar por cima. Sabe o que fica legal também, gente? Mas aí é tirar do forno e já comer imediatamente. Cobre com bastante batata palha. Aí sai do forno crocante. Porque essa nossa maionese, claro, naturalmente ela é gratinada. Então ela deve ser servida quente. E não fria. Fria não teria muito porquê. Olha, eu vou pegar a palma mesmo. Porque facilita muito. Mão lavada. Limpíssima sempre. Unha escovada. Olha aqui. Não precisa ser um exagero também. Eu gosto de colocar um pouco mais na borda. Que aí fica mais definida. Uma borda mais bonita também. Está vendo? Aqui. Forno pré-aquecido. 170 graus. 180 graus. Como eu digo sempre. Não é? Cada um conhece o seu forno. Esse meu é bem bacana. É bem potente. Eu estou colocando 165. 165. Até que a superfície esteja dourada. Fica mais um pouquinho comigo. Que eu quero te mostrar. Esta belezura. Prontinho. Te dar uma ideia também. De como você pode servir. Numa cumbuca individual. Até já. Gente. Chegando ao final de mais uma aula. Hoje. Com esse prato surpreendente. De maionese gratinada. Parece um monte de outros temas. Menos uma maionese. Mas eu posso te dizer. Que fica bom demais. Olha. Eu quero te mostrar também. Uma opção individual. Numa cumbuca. Embora que é uma cumbuca. Até um tanto quanto generosa. Mas é nela que eu vou mesmo. Olha só. Que bacana. Que elegante. Gratinado por cima. Olha. Está super quentinho. Que a produção deixou do ponto para mim. Está te dando vontade. De vir comigo hoje. Olha só. Vamos mostrar aqui. Camerado. Olha. Os legumes totalmente envolvidos. Naquele molho maravilhoso. Está vendo? Vamos. Olha lá. Nossa senhora. Meu Deus. Gente do céu. Que a minha avó me perdoe. Mas está tão boa quanto. Ou melhor. Olha. Agora veio vagem. Veio batata doce. Quer ver? Mais um pouquinho. Vou mostrar mais um pouquinho. Vou mostrar mais uma vez. Olha. Olha aqui gente. Olha a cremosidade. Desta maionese. Desses legumes. E é com esta delícia que eu encerro a aula de hoje. Desejando que vocês aproveitem demais esse prato tão peculiar. Tão saboroso. Que vai agradar praticamente a todos. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Não deixe de fazer a sua inscrição no canal. Mande seu comentário. Deixe seu like. E até as próximas receitas. Tchau gente. Até mais. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.